E conta aqui também, você estava contando lá na live, né, que a gente estava fazendo, sobre o envelope vermelho, que eu lembro exatamente no dia que eu abri as inscrições para o curso, que você falou ah, o envelope vermelho já deu certo, já deu certo, me conta aqui agora, que a gente estava travando, agora eu quero saber essa história. Aí o envelope vermelho, né, quando foi no dia 21 de novembro, você, eu já sabia do envelope vermelho, que eu assistia muitas lives, e aí eu eu disse, eu tenho que entrar nesse curso, tá, Bruna? Que ia acontecer no dia 26, né, acho que é a sexta turma sua, né? E aí eu disse, eu vou ter que entrar nesse curso da Bruna Veiga, só que eu já estava com uma viagem programada, né, pro litoral e final de ano e muito gasto e tal, eu disse, nós temos que saber o valor primeiro do curso dela, né, pra mim poder entrar. Mas eu vou fazer a cartinha vibracional. Aí eu liguei pra minha vizinha, que tem uma papelaria e eu estava no interior. Aí eu disse, Andréia, você tem envelope vermelho aí? Ela disse, tenho. Você tem caderninho, tudo, caneta? Tenho. Depois eu tô indo, a loja tá perto, ela tá. Aí eu fui. Aí eu comprei envelope vermelho, comprei uma canetinha nova, comprei um caderninho, aí fui lá pra casa, aí cediu o incenso, aí eu fiz assim, né, consagrei eles, fiz assim a minha intenção, aí eu comprei, eu falei agora pra fazer uma cartinha pro método óleo, pra coquinha, era 21 de novembro de 2021 pra 21 de dezembro de 2022, um mês depois, coquinha de um mês depois. Aí eu fiz a cartinha toda linda, Bruna, concentrei, entrei pro meu quarto, aí 20 barreiras do Piauí, 21 de dezembro de 2022. Aí de coquinha pra coquinha. Aí eu botei, Oi, coquinha, tudo bem? Como é que você tá? Aqui tá ótimo. Muito bom, já estou no método óleo, da Bruna Bey, fiz no curso de Feng Shui, era isso que eu precisava. Estou gostando demais do curso, a Bruna, a Bárbara, super bacana e tal, comecei a contar, né? Segura o fim, aqui tá só ouro. E já estou aplicando o baguá, tipo assim, já estou vendo os defeitos da minha casa, o que precisa harmonizar e tal, eu tô gostando muito do meu curso, então tá, coquinha. E nesse dia eu ia pro tempo um culto, né? Eu tô indo ali pro culto, mas depois a gente se fala, veja, eu fiz uma carta assim e eu vivendo aquilo, entendeu? E aqui tá muito bom, muito bom mesmo. O curso é uma delícia e eu já tô conseguindo aplicar o baguá. E aí eu fechei a cartinha, me pedi da coquinha, e aí eu fechei a cartinha e botei a cartinha ali perto da minha cama, do criado, vou deixar ela aqui, porque toda vez que eu entrar no quarto que eu olhar ela, eu vou vibrar naquela cartinha, entendeu? E aí passou dia 22, e aí eu, toda vez que eu entrava no quarto, eu tava na cama, eu olhava pra ela, eu sabia que ela tava me olhando também, que ela tava vibrando junto comigo, tipo assim, vai dar certo. E aí a cartinha lá. E eu, quando foi dia 23, eu abri, eu li de novo, sozinha, me concentrei ali, e chegando, já com a contagem regressiva pro seu curso, né? E eu, eita cartinha, vamos lá, não vai dar certo. E aí eu vibrando nela, eu não escondi ela, deixei ela visível. Como no meu quarto só entrava eu, né? Então ninguém poderia ler. Só a minha neta, que tava de férias lá, e ela também não tinha interesse de ler a cartinha. E aí, eu vibrava muito naquela cartinha. E aí, quando chegou no dia 26, que abriu as inscrições, eu acordei cedo, Bruna, seis da manhã. E aí eu disse, agora eu vou fazer minha inscrição pro método homem. Aí eu fui minha inscrição. Quando eu estava fazendo minha inscrição, aí eu disse, não vai dar certo, porque eu vou viajar, vou gastar, né? Esses bloqueios. Começou, eu disse, não, gente. Começou esses bloqueios na mente da gente. Eu disse, não, não vai dar certo. Vou viajar no final do ano, vou gastar, vou deixar pra próxima turma da Bruna B. Aí tinha a promoção do Black Friday, né? Super promoção, que você jogou aquele suspense na gente e tal. Aí eu disse, não, mas eu vou deixar pra próxima turma. Mas eu vou deixar a cartinha. Aí eu fui pra cozinha, né? Desistir por desistir. Desistir. Parei bem na metade da inscrição. Aí quando eu fui pra cozinha tomar café com a mamãe, aí quando eu voltei pro meu quarto, peguei meu celular, tinha uma mensagem da Andressa. Oi, bom dia, tudo bem? A gente viu que você fez, começou a fazer inscrição, mas desistiu, o que aconteceu e tal? Aí eu fui falar pra ela, oi, tudo bom? Meu nome é Ana Cláudia, eu sou a Andressa, da equipe da Bruna Veiga e tal. Ela começou a conversar comigo. Eu disse, não, é porque eu fiquei muito interessada no Feng Shui, eu tô precisando disso pra minha vida. Muito mesmo, né? Eu achei assim, eu achei onde é o meu bloqueio. E aí eu quero desbloquear, eu quero conhecer minha casa melhor, conhecer meus espaços melhores, eu tenho que ter minha posição de comando, saber onde é a força acelerada. Eu quero saber tudo. E aí ela disse, pois é, pois faça, tal. Eu falei assim, não, mas vai dar certo. Não, vai dar certo sim. E eu sei falar da cartinha pra ela, entendeu, Bruna? E aí ela disse, não, vai dar certo. Qual a sua maneira de fazer? Ela falou isso, e assim, 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 assado. Ela disse, eu vou entrar em contato com a equipe da Bruna, que aí eu te retorno. Tá bom. Aí o cartinho vai dar certo, eu leio pra ela assim, pisquei pra ela, né? Aí ela também ficou pra mim, calma que vai dar certo. Aí passou assim, uma meia hora, ela veio de novo, Andressa. Olha, a equipe lá aceitou a tua proposta, tal, tal, e você já tá no curso Método Óleo. Eu disse, peguei ela, beijei ela, e eu disse, deu certo. Aí eu peguei ela, beijei ela, e aí eu disse, meu Deus do céu, peguei ela, beijei ela, deixei ela lá de novo, agradeci. E aí eu disse, tô no curso do Método Óleo, aí fez todo o procedimento que tinha que fazer em empresa de vocês, a minha enviou, e aí, quando foi no outro, já tava no curso, já tava lá, né? Lá na plataforma de vocês, aí toda muito empolgada. Eu consegui entrar no Método Óleo, aí eu fiquei muito feliz, muito, 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 muito feliz, aí contei pra minha mãe, pro meu irmão e tal, meu pai faleceu, tem um ano atrás, aí contei pra todo mundo lá de casa, que bom, e tal, e aí eu comecei, mas eu quero muito a ajuda de vocês, assim, pra vocês também acreditar e me fortalecer, aí eles, não, tudo bem, aí, assim, aí tá bom, aí eu, gente, e agora a caixinha, eu vi uma live, uma live, uma aluna sua perguntando assim, e aí, Bruna, quando a gente, a cartinha funciona, o que que a gente faz pra lá depois? Aí você fala assim, não, você descarta, você descarta da sua maneira que você achar necessário, né? Ou você joga num rio, ou sei lá, no mar, ou queima, rasga, mas só que a minha tá lá e vai ficar assim pra sempre, eu não vou nem, não vou descartar ela, tá lá, coisa mais linda do mundo, é a minha primeira cartinha de muitas que virão, né? E aí, é porque eu vibrei muito, Bruna, vibrei, mas eu vibrei com aquela cartinha. E aí, E aí, E aí, E aí, Obrigado.